Então, para também me resguardar, eu tinha prometido 15, fiquei 26, depois eu volto, Farida, qualquer outro dia eu volto. Volto. Um beijo, um beijo para sair. Agora só uma frase. Valeu, Tomer, vamos junto. O Tomer disse... Olha aí, um abraço. O Tomer disse no... Vamos catar o Hexa do Duda Garb, do nosso querido Duda Garb. E repita aqui, faz questão de repetir aqui. Então repita, repita, Tomer. Não, porque assim, não é puxa-saquismo, não é nada. Mas disparado, tá? Camisas de clubes do mundo, do mundo inteiro, a camisa que eu mais vi em jogos até agora é a do Grêmio. Não vi mais camisa do Flamengo do que do Grêmio, eu não vi mais camisa do Corrinhos do que do Grêmio, eu não vi mais camisa do Hawali do Egito do que do Grêmio, do que nenhum clube europeu, do que do Barcelona, do que do Real Madrid, do que do Manchester, não vi. A camisa que eu mais vi é a do Grêmio. Vai dormir agora, Tomer. Agora, cartão vermelho para ti, Tomer. Vai dormir e quando estiver no meio da massa, faz um dia reverência lá para o público, tá bom? Pode deixar. Fiquei lá, Tomer. Fiquei lá, Tomer. Tamo junto, Tomer. Tamo junto. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.